Também centros comerciais da Paraíba, é que o decreto que foi colocado hoje no Diário Oficial proíbe que o estabelecimento cobre do usuário o estacionamento desde que o consumidor permaneça apenas 20 minutos no local ou ainda nos casos em que o consumidor faça compras que superem 10 vezes o valor cobrado. Ou seja, se o estacionamento custa R$ 6,00 e aí o consumidor gastou dentro do shopping R$ 61,00 você não precisa pagar mais o estacionamento. Então sobre esse assunto, pra entender melhor essa história que sempre deixa o consumidor com dúvidas eu vou chamar a repórter Vanessa Braz. E aí Vanessa, já tá valendo se eu for no shopping hoje e gastar? Oi Karine, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham no Tambaú da Gente. Então Karine, uma lei muito importante, principalmente pra nós consumidores que agora com essa mudança, quando formos a um estabelecimento comercial como um shopping, um centro comercial, não iremos ter essa obrigação de fazer o pagamento do estacionamento desde que dentro dessas regras. Respeitando os 20 minutos de permanência, é gratuito. Mas se você for permanecer por mais tempo, mas haja consumo lá no local, 10 vezes o valor do estacionamento, então esse estacionamento também será liberado. Elton, essa lei, ela foi sancionada quando? Ela na realidade foi promulgada, né? Ela foi promulgada pela Assembleia, hoje aqui na publicação, hoje no Diário do Estado. Então ela já tá em pleno vigor. Foi uma medida tomada pela própria Assembleia? É, a Assembleia, ela editou a norma, né? E geralmente isso vai para a sanção do governador do Poder Executivo e quando não, quando se torna algo táctico, que foi o caso, perdão, que foi o caso, então essa norma, ela volta até a Assembleia, aí então ela pode ser promulgada, que foi o caso. Então ela foi promulgada e está em pleno vigor. Elton, essa lei, ela é válida apenas para shoppings, centros comerciais, como é que funciona essa dinâmica, né? Que estabelecimentos vão ter que se enquadrar essa nova lei? De acordo com a lei, todos os centros comerciais, shopping centers e os comércios que trabalham com pagamento, com cobrança de estacionamento, elas se enquadram nessas regras que você falou logo no início, né? Até 20 minutos seria gratuito ou até mesmo nas compras de produtos ou serviços que especifica valor igual ou superior a 10 vezes o que seria aquela compra. Então o consumidor, ele estaria dispensado da cobrança do estacionamento. Então é algo simples, é objetivo e nós estamos enviando as notificações, aliás, já enviamos notificações para os principais centros comerciais aqui de João Pessoa, principalmente os shoppings, para o fiel cumprimento dessa norma. Essa lei, ela já está em vigor? As pessoas já podem solicitar o cumprimento dessa lei? É, já está sim em vigor, então estamos fazendo com que os empresários entendam que o nosso papel é fazer o cumprimento fiel da legislação, até porque nós somos escravos da lei, do Poder Executivo, e estamos fazendo a nossa parte aqui, pelo menos em João Pessoa, quanto para o Proconto de João Pessoa, quanto para a Prefeitura Municipal de João Pessoa. Essa lei, ela prevê punição para quem descumpri-la? Então, a punição aí a gente já aplica as regras gerais do Código de Defesa do Consumidor, que vai de uma multa que, de repente, ela passeia entre 200 ofis até 3 milhões, e podendo até mesmo evoluir para a suspensão das atividades do comerciante faltoso. Elton, se a gente analisa do ponto de vista do consumidor, quando a gente vai até um shopping, por exemplo, a gente vai lá para consumir, e o dono daquele local, daquele estabelecimento, de toda forma, estaria tendo um retorno financeiro. Mas muitas empresas também terceirizam esse estacionamento. Algumas empresas já entraram em contato, dizendo que vai tentar recorrer dessa decisão? É, já. E logo cedo, na realidade, já entraram em contato comigo, falaram sobre a possibilidade do Proconto não fazer a fiscalização, tendo em vista que vão entrar com o remédio jurídico que eles entendem ser necessário, por entender que seja a norma inconstitucional, então a gente abre para eles, não, eles podem fazer isso, tudo que eles acharem de bom proveito para eles, dentro do direito, mas na esfera correta, que seria a esfera judicial. Nós, quanto poder executivo, na Prefeitura de João Pessoa, no Proconto de João Pessoa, por exemplo, nós somos escravos da norma, então devemos fazer cumprir a norma. Então, enquanto a norma estiver valendo, então, os efeitos da lei nós devemos garantir em favor da sociedade. Então, depois, depois, se eles entrarem na justiça e a justiça entender que deve suspender os efeitos dessa norma, tudo bem, mas, por enquanto, a norma está valendo. Ok, muito obrigada, então, Elton, pelas informações. A lei já está em vigor, então, se você precisa sair do estacionamento e, de repente, é impedido, é bom entrar em contato com o Procon, guardar todos os documentos, né, Elton, que possam ajudar na hora de você entrar com o recurso para poder recorrer dessa cobrança indevida. Volto com você, Karine. Acredito que hoje o Procon vai ter que ficar de plantão, viu? Porque, para verificar se os shoppings da cidade estão realmente cumprindo essa lei que saiu no diário oficial, já está valendo. Então, a partir de hoje, quem for em algum shopping da capital ou do estado vai ter direito a estacionar o carro gratuitamente, desde que obedeça a essas regras que estão aí na lei, né? Tem 20 minutos de gratuidade. Passou desse tempo, a pessoa tem que consumir pelo menos 10 vezes do valor que é cobrado lá pelo estacionamento. Então, se é R$ 6,00 que é cobrado pelo estacionamento, a pessoa tem que consumir pelo menos R$ 61,00 para ter essa gratuidade. Se o estacionamento é cobrado R$ 5,00, tem que consumir pelo menos R$ 55,00. Isso é o que diz a lei, né? Então, bora esperar que todo mundo cumpra. Eu acredito que é uma lei bem justa para o consumidor. Agora a gente fala sobre os comerciantes do mercado.